Mapa com dobras Vincos e vidas Que já passaram Outra cidade Outro tempo Ruas estreitas Um labirinto Guardo aberto Ao calor da noite She lives next door We don't know her name yet We try to guess it The power and promises of a name To do the floor To do the floor And she lives next door To do the floor To do the floor To do the floor Tá bem? Um piano, uns caravão. O que? Confias? Eu não disse metade das cenas. Você... Você está cansado da mesma rua. Você está cansado da brilhante das cenas. Você está cansado da uma de artistas. Você está cansado da endless ruas. Você está cansado da bad poetas. Sim!